Ó, tô aqui com a Canon Rebel T100, a câmera mais barata que existe pra você comprar ela numa loja hoje. Você quer saber se essa câmera é pra você, se ela é certa naquilo que você precisa? Fica comigo até o final aqui que eu vou te contar coisas muito interessantes sobre essa câmera aqui. Bora lá! Fala aí, tudo certinho com vocês? Eu sou Fábio Zang, sou fotógrafo de retratos e publicidade de moda e também sou professor de fotografia aqui dentro do portal da V-Makers, a melhor escola pra fotógrafos e filmemakers do Brasil. Deixei o link aqui embaixo na descrição pra você ir lá, clicar e descobrir os mais de 200 cursos que a gente tem lá disponíveis pra início imediato. Mas ó, só clica depois que acabar esse vídeo aqui, hein? Tô aqui então com a Canon EOS Rebel T100, uma câmera que a partir do momento que a gente pega nela, a gente vê que é uma câmera sem muitos recursos, uma câmera que parece um pouco frágil. E você pensa, putz, eu não vou conseguir fazer muita coisa com essa câmera aqui. Mas dá uma olhada nas fotos que eu fiz usando esse kit que tá na minha mão aqui e também algumas com a 50STM. Bom, todas essas fotos, elas foram feitas especialmente pro nosso próximo workshop de fotografia, onde eu vou mostrar pra vocês, além dos princípios básicos, como você pode pegar na câmera e fotografar, alguns dos principais nichos do mercado. Fotografia de gestante, de família, produto, gastronomia e retratos corporativos também. Bem, em várias das práticas eu usei essa câmera aqui e elas são parte do nosso próximo workshop que acontece entre os dias 11 e 19 de janeiro de 2023, pra você já começar o ano novo fazendo uma grana. Fechou? Bom, uma camerazinha pequena, leve, a gente olha pra ela aqui, são alguns recursos que a gente pensa, putz, é uma câmera limitada. Mas eu me surpreendi bastante com as fotos que eu fiz com essa câmera aqui. A gente tá falando de uma câmera lançada em 2019 de 18 megapixels. Ela tem o mount EF-S, mas com todas as câmeras de entrada da Canon, ela também aceita as lentes EF. O ISO dela vai até 6400. Eu fiz algumas fotos com o ISO 6400 e sim, elas têm algum granuladinho. Ela é uma câmera que já vem também com recurso de Wi-Fi, então se você quer se fotografar, você consegue através do Wi-Fi dela conectar ao seu smartphone através do aplicativo da Canon, o Camera Connect. Segundo o manual, a bateria dela tem autonomia pra aproximadamente 600 fotos. Mas eu fiz uma prática aqui, onde eu fiz mais de 500 fotos e a bateria dela não mexeu nem um risquinho. Então você pode ter certeza que ela vai aguentar mais de 600 fotos. E os recursos de vídeo, ela grava até Full HD em 30 frames por segundo. Então a gente pode compreender aqui que ela é uma câmera realmente voltada aos fotógrafos e pra quem vai fazer pequenos vídeos sem muita pretensão. Eu testei o alcance dinâmico dela também e eu consigo recuperar tranquilamente fotos que eu fiz até dois pontos sub-exposta ou então até dois pontos de super exposição. Eu consigo tranquilamente trabalhar os realces, as sombras, os pretos, a exposição e os brancos também. Claro que ela não tem um alcance dinâmico de uma 6D Mark II, de uma EOS R, de uma R6, dessas câmeras mais topo de linha. Mas assim, diante do custo que ela tem, ela oferece um bom benefício. Ela tem um corpo bem pequeno, compacto. Eu que não tenho a mão muito grande, encaixa bonitinho, mas o dedinho falta um pouquinho aqui embaixo. Então se você tem a mão grande, ela não vai ser tão ergonômica. Na interface dela, aqui atrás, tem os botões necessários, mas assim, ó, pra eu trabalhar o ISO eu tenho que apertar um botãozinho, olhar pra tela dela. Como todas as câmeras rebel, pra eu trabalhar o diafragma eu tenho que apertar um botãozinho aqui. E se você gosta de fotografar pelo LCD, o foco dela não funciona muito bem. Aliás, foco é uma coisa que não é aquilo muito impressionante nessa câmera. Ela tem apenas 9 pontos de foco, aqueles pontinhos que eu tenho que ir caminhando com eles aqui, olhando pelo viewfinder. Ela também não tem o LCD articulado, então isso vai impossibilitar, por exemplo, se eu quero fazer alguma selfie, por exemplo, se eu quero me ver enquanto eu fotografo. Mas também, pelo valor que ela tem, seria praticamente impossível colocar alguma coisa a mais nela aqui do que ela já tem. Um outro probleminha que eu reparei aqui é o que a Canon vem fazendo com as câmeras novas. Ela não tem um pino central aqui pra eu fotografar usando flashes mais antigos. Eu tenho que fotografar com flashes novos, com recurso TTL. Se eu tenho aquele flashzinho antigo, manual, que a comunicação é pelo pino central, eu não consigo usar aqui nela. E outro ponto que também não é muito interessante aqui no LCD, é que o LCD também não é touch. Mas a gente volta a falar daquele assunto, né? Canon colocou tudo o que podia nessa câmera aqui, pelo preço que ela tem. A bateria e o cartão de memória, os dois ficam no mesmo compartimento aqui. Bateria aqui embaixo e o cartão de memória aqui em cima. Até porque nem teria espaço pra eu colocar o cartão de memória aqui ou aqui, onde a maioria das câmeras tem um encaixe. Outro ponto também é que ela tem apenas uma saída HDMI e a conexão USB. Ela não tem monitoramento de áudio, por exemplo, eu não consigo encaixar um microfone aqui nela. O que comprova que realmente o público pra essa câmera aqui são os fotógrafos. Os botões e o menu dela também são de fácil acesso. Tudo que eu preciso eu tenho aqui. E como eu disse, né? Pra quem não tem a mão muito grande, ela se encaixa bem. E com o dedão a gente consegue acessar todos os comandos necessários aqui. Na caixa, vem a câmera, o corpo, a lente do kit, bateria e o carregador apenas, que é tudo que você vai precisar pra fotografar com essa câmera aqui. Pra quem que eu indico essa câmera aqui? Pra quem quer trabalhar com retratos. Você tá em início de carreira, é a verba que você tem disponível. Então você vai conseguir perfeitamente trabalhar, entregar bons resultados em retratos, gestante, família, fotografia externa, fotografia em estúdio. Você vai conseguir trabalhar com retratos corporativos. E você vai conseguir também atender pequenos clientes de gastronomia, de produtos. Enfim, tudo isso que você consegue trabalhar com mais calma. Pra quem que eu não indico essa câmera aqui? Pra quem vai trabalhar com evento. Porque é uma câmera frágil. Eu imagino que qualquer batidinha ali pode danificar alguma coisa. É uma lente que vem no no kit aqui, a 18-55, que não é uma lente muito clara. Então se você tá fotografando à noite, num evento, você vai ter muita dificuldade de usar essa câmera aqui. Ela não é uma câmera tão rápida. Ela faz apenas três fotos por segundo, o que impossibilita. Tipo, tá entrando uma noiva ali, ela tá num misto de emoção, de chorar, de sorrir. E aí você precisa ter todas essas fotos em sequência ali, você não vai conseguir. Então assim, pra social, pra noite, pra quem vai fotografar muito batidão, sabe? Muitas fotos em sequência, eu não recomendo essa câmera aqui. Mas sim, se você vai trabalhar com mais calma, fazer uma foto, duas, parar um pouco, olhar, pensar, já é uma câmera que vai te atender muito bem. E como eu falei pra vocês aqui, olha quanta foto legal que eu fiz com essa câmera aqui. Mas aí tem um porém. Como eu consegui fazer essas fotos tão interessantes usando essa câmera aqui? Porque eu fui observando a luz, fui dirigindo a modelo. Então um equipamento desse, assim como todas as câmeras, né? Você tem que ter um conhecimento básico, mínimo, sobre luz. Sobre entender como que a luz tá incidindo na pessoa. Como que você vai dirigir essa pessoa, iluminar ela da melhor maneira possível. Seja com luz natural, com LED, enfim. Você tendo condição de trabalhar dessa maneira, você vai conseguir tranquilamente usar uma Canon T100. É a câmera mais barata que existe hoje, então, pra você comprar numa loja. Lançada lá em 2019, mas que até hoje a gente consegue usar, consegue fazer boas fotos, tendo esse conhecimento que eu propus aqui. E pra você que quer entender um pouco mais de fotografia, de iluminação, meu, de 11 a 19 de janeiro a gente tem um workshop online e gratuito de fotografia na prática. Pra você aprender a usar a tua câmera, obter o melhor resultado com a luz disponível e fotografar com qualquer equipamento que existe. Fica atento aí nas nossas redes sociais, então, pra você não perder esse evento que a gente tá preparando exclusivamente e com muito carinho pra te ajudar na sua carreira. Eu vou ficando por aqui. Em breve tem mais. Uma abração do Zang. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho